O trem vai partir Vai partir, vai partir, vai partir a mim Este é o trem que vai, este é o trem que vai Para um lugar diferente Este é o trem que vai, este é o trem que vai Para um lugar diferente Onde o amor, sim, é permanente Para um lugar diferente Onde o amor, sim, é permanente E para você, ele vira já Não é preciso, já Já mudou Jesus Cristo já mudou A passagem para você E o peço foi na cruz A esta hora O que você quer O que você quer Este é o trem que vai, este é o trem que vai Para um lugar diferente O que você quer Para um lugar diferente Onde o amor, sim, é permanente Para um lugar diferente Onde o amor, sim, é permanente E para um lugar diferente O que você quer E o amor, sim, é permanente Onde 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 o amor, sim, é permanente O que é isso?